Oi, fãs de Tudum e da Netflix, sou o Guilherme Del Toro, este é meu Pinóquio. Para mim, há uma diferença importante entre stop motion como forma de arte e o digital. No começo, o stop motion tinha o padrão Moiré, o brilho dos pelos e do tecido, e até a poeira atmosférica dos sets. Tudo isso gerava uma imperfeição linda de se ver, porque mostrava como o filme era feito. E eu queria muito que este filme transmitisse a expressividade e a essência material de uma animação feita à mão. Um belo exercício artesanal, algo esculpido, entalhado e pintado, mas com a sofisticação do movimento que nosso estudo sobre mecânica e marionete nos permitiu alcançar. Em termos de escala, usamos bonecos de tamanhos diferentes para cada necessidade. Este é o Pinóquio que interage com o grilo. Para que ele tenha o tamanho certo, precisamos do grilo e do ombro do Pinóquio. O grilo fica perto dele, conversando e sussurrando. Então usamos um Pinóquio grande e um grilo pequeno. Porém, em certas cenas, usamos este Pinóquio minúsculo. Pinóquio é um conto repassado através dos séculos, uma fábula muito querida para mim. E temos certeza de que esta versão está especialmente linda. A F Senior A FIM A FIM A FIM A Fiss A F forecasting A FANC A F Shawn A F 재미 A F as A Frique